Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem hoje. Mano, é o seguinte, depois que a gente domou o cavalo aqui, o cavalo no caso, o unicórnio, né? Eu achei bem bacana uma coisa, ele dá torpor, sim, e ainda mais no estilo aqui que ele está, ele está bem rápido, né? Está me ajudando bastante, e mano, ele dá muito torpor, muito torpor mesmo, cara. E eu pra mim não morrer, eu vou pegar comida, cara, estou esquecendo disso aqui. Será que ele pega frutinha? Ah, ele pega frutinha, cara, olha só. Pega cogumelo. Olha, ele pega frutinha, pega cogumelo. Caraca, velho, temos um multi-farming aqui, cara, você é louco? Então já tem de tudo aqui, olha, pegou coisa pra caramba. Então eu vou colocar essas frutinhas aqui, vou comer um pouco. Sabendo que ele faz isso, então, bora pro vídeo, galera. É o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos no pântano ali, eu quero ver se eu acho um sapo, pelo menos um. Opa, quase que eu caí aqui, mas não dá nada se eu cair ou dá? Dá, não dá. Eu quero ver se eu acho um sapo, level pelo menos 140 pra domar ele, né? Por quê? Porque depois eu vou dar um jeito de ir no pântano ali pra gente farmar algumas coisas, ou até mesmo ir em cavernas, né? Pra gente tá matando aranha, essas coisas, e tá farmando... Cara, Megalodon, velho. Vamos, 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 vamos embora, vamos embora. Esquece o Megalodon, cara. Esquece o Megalodon. Esquece o Megalodon. Esse é o perigo do cavalo, né, mano? No caso do unicórnio. Vamos ver aqui se a gente consegue chegar... Ai, cara, ele tá se aproximando, não. Olha só o que a gente tem aqui, cara. Ai! Sai! 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 Chega aí, cara. Chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aí, sobe aqui, cara. Sobe aqui. Isso. Você não quer subir? Chega aí, cara. Chega aí. Não, vou, vou, vou... Vamos ver se a gente consegue dar um coição no pé. Toma. Ô, louco, velho. Só um coice? Também que level eu quero? É um level baixo, né, mano? 800 de dano no coice. Isso que é um coice parrudo, hein, velho? Esse bicho aqui tá muito overpower, cara. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Toma. Toma, só um coice no pé da cara. Mano, esse bicho tá muito violento. Oi, eu tenho um sapo aqui, cara. Que level que ele é? Level 85. Ele não vai aguentar um coice, galera. Vamos ver, vamos ver se vai aguentar. Vamos ver. Ah, não aguentou. Olha lá, não falei. Tem que ser pelo menos um level mais alto. Vamos lá, vamos atrás. Vamos ver se a gente acha. Eu tô utilizando bastante... Ai, é só uma chatina, velho. Oi, cobra. Oi, cobra. Oi, cobra. Oi, cobra. Tchau, cobra. Vamos ver aqui. Cara, é o seguinte. Eu vou usar esse bicho aqui pra dar torpor, cara. Ele é muito, muito zica, mano. Dá uma olhada ali. Level 55. Não, cara. Agora, galera, agora é só ir atrás de level alto. Eu nem vou aumentar o dano dele. Eu vou aumentar sempre a vida. Porque a vida, cara, é... Basicamente, é o que a gente vai usar bastante desse cavalo aqui. Desse bicho aqui, cara. Eu tô acostumado a falar cavalo. Sei que vocês vão me corrigir nos comentários. Metralha, é unicórnio, metralha. É unicórnio. Tá, ó. É unicórnio. Unicórnio quer dizer que é um corno com um chifre só. Tá ligado? Vamos lá. Deixa eu ver, cara. Cadê, cara? O que é aquilo? Ó, jacaré, jacaré. Chega aí, jacaré. Chega aí, chega aí. Vou dar um coição no C. Chega aí, chega aí. Toma. Ô, louco, velho. Os bichos não estão aguentando, cara. 800 de dano também, né, metralha? Pela ação, né, metralha? Porra, metralha. Toma. Vamos lá. Vamos coiçando todo mundo. Vamos ver se a gente... Ó, sapo, sapo. Eu não vou nem ver o level, galera. Eu já vou chegar dando coice, já. Vamos chegar dando coice. Desmaiou, desmaiou. Desmaiou. Vamos ver o level dele. Level 100, cara. Nossa, tem que ficar esperto eu, né, galera? Colocar a carne aqui. Vamos ficar em cima do nosso amiguinho aqui. O sapo, ele é bom, galera, pra nadar. E se eu upar um sapo bem parrudão, level alto aí, eu vou conseguir ficar de boa, tá ligado? Eu vou conseguir atravessar esse pântano, pegar item, formar item. Deixa eu ver aquele level lá. 45. Bom, galera, eu vou dar uma volta. Tá aqui. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui perto que possa matar o sapo. Não. Não. Esse aqui morreu. Tá vendo ali embaixo ali, galera? Tem... Tem bastante bicho ali que pode me matar também, cara. Então vamos... Esperar aqui. Bom, tô esperando aqui pra ver. Tá vindo cobra ali na frente. Show. Tá com a câmera orbital aqui, velho. Pra gente pegar um... Ah, não, mano. Não, mano. Não, não. Vem cá, vem cá, cobra. Vem cá. Sai daqui, filha da mãe. Eu sabia que essa cobra ia dar trabalho. Só que se eu desse um... Nossa, olha o torpor, cara. Olha o torpor, torpor. Fica aí, calma. Fica aí, calma. Cavalo. Calma, cavalo. Deixa eu voltar aqui, cara. Eu vou fazer uma thumbnail agora. Sempre o nosso thumbnail, né, metralha? Sempre. Não, sempre, cara. Nós não podemos deixar a thumbnail escapar aqui da gente. Domesticando aqui, ó. Aí sim, cara. Domesticando o sapo aqui, ó. Vamos ver, cara. Se a gente consegue... Vamos ver como é que tá aqui o torpor dele. Ó, o torpor dele tá de boa, cara. Tem uma chatina ali na frente. Tem mais um sapo ali, cara. Eu tô precisando de um sapo level mais alto, mano. Bom, galera. Esse bicho aqui, ele tá dando muito... 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 Torpor, cara. Vamos testar aqui, ó. Só pra vocês verem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um... Dois... Três. Ui! Sai daí, cara. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Ô, louco, velho. Ó lá. Desmaiei um. Ô, louco, cara. Arrancou quase toda a minha vida, mano. Chega aí, cara. Nossa, tá matando o cavalo, cara. Tá matando o cavalo. Ah, é, filho? Ah, é assim? Sai, desbuga! Sai, não, mano. Matei filha da mãe, cara! Ô, louco, velho. Vou perder o cavalo ainda. Ah, tá fugindo, é? Agora tu foge. Toma! Otário! Caraca, cadê o sapo? Tá ali. Cara, quase perdi o cavalo, mano. Dá uma olhada. Deixa eu colocar mais vida. Opa, domamos o sapo. Deixa eu colocar mais vida aqui, cara. Se não... Ô, louco, velho. Para com isso. Vou... Ó, o sapo tá vindo rápido, galera. Eu vou sair fora daqui. Vou sair fora. Vou aumentar a vida dele. Vambora, vambora, cavalo. Ó lá, tá vindo... Ó, o sapo tá vindo junto, galera. O sapo subiu para level 140, velho. 140. Vambora, vambora. Cadê o sapo? Tá vindo aqui? Tá vendo? Ó, tá vendo ali os bichinhos ali, ó. Para mim, para mim, se tu vai armar pasta de cimento, cara. Seria um bom esquema, mas eu tô com medo, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar. Eu vou testar, cara. Eu vou testar, peraí. Tá cheio de... Vou colocar o cavalo para me seguir. Vamos ver se ele farmou alguma coisa aqui, galera. Olha lá, farmou, ó. Passa cimento. E farmou as outras coisas. Agora, então, já que a gente tá com o sapo aqui meio parrudão... Caiu aqui. Pronto. Farmamos mais um pouco, ó. Opa, tem prime. Farma... Ó, passa cimento. Oxe. Bom, galera, ó. Vocês podem ver, ó. Já tamo com o sapo aí bem parrudão. O cavalão já tá no esquema. Então, vambora. Vambora aqui. Bom, galera. Também tamo com o sapo aí. Bom farmador aí, hein, cara. O cavalo tá vindo junto? Tá, vambora, cavalo. Vambora. Vambora, unicórnio. Deixa eu ver aqui, cara. Cara, ele tá muito rápido, velho. Dá uma olhada nisso aqui. Cadê eu? Aí, o unicórnio tá vindo, cara. Mano, esse sapo aqui, queira ou não, ele vai ajudar a gente bastante. Então, eu vou voltar pra base. Vou voltar pra base com ele. E, cara, foi um vídeo bem rápido pra vocês verem aí que o cavalo aqui, o cavalo unicórnio, né, tá show. Vê se a gente consegue deitar aquele bicho. Chega aí, cavalo. Vamos lá. Tá vendo, cara? Cadê, cara? Caiu o negócio aqui, não caiu? Vamos ver se a gente pegou mais fácil de cimento. Ah, pegamos aqui embaixo. Vamos lá. Bom, aí eu peguei mesmo pra farmar a fácil de cimento. Ô, louco, velho. Filha da mãe, cara. Não faz isso não, meu. Ô. Cara, eu acho melhor eu ir com o cavalo, mano. Isso. Muito obrigado, cara. Olha a vida do cavalo, o jeito que tá, mano. Vamos ver aqui. Cara, dá uma olhada nisso aqui. E agora, cara? Pra gente ultrapassar aqui. Vamos lá. Espero que o nosso amigo sapo ajude a gente, né, mano? Ajuda aí, cavalo. Cavalo não, né? Sapo. Ah, ajuda aí, sapo. Ajuda aí. Caraca, velho. Caraca, mano. O jacaré veio atrás da gente, mano. Calma, não vou perder esse cavalo não, mano. Unicórnio, no caso, né? Boa, boa. Vamos, vamos, sapo. Caraca, velho. Dá uma olhada nisso aqui. Pensa no cavalo que lutou. Vem cá, sapo. Ó, o sapo tá rápido, tá rápido. Vambora, sapo. Vambora, não quero saber de graça. Meu Deus do céu, cara. Quase, quase perdemos o nosso cavalo. Vai, entra aí. Esqueci que tá todo mundo um seguindo o outro, cara. Pronto. Bom, galera, vocês viram aí? Nós terminamos o vídeo aqui com o êxito. Domamos um sapo aí no coice. Né? Então, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Olha o sapo, parrudão, cara. Parrudão, já tem level aqui pra aplicar. Olha só. 36 levels, cara. Eu vou tacar vida nesse bicho. Tacar. Dano. Estamina. Boa. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto e é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.